A partir de agora, vamos usar o gás para iluminar as ruas do rio. Foi muito sábio, ó imperador! O uso desse recurso natural vai ser um sucesso! As pessoas irão dizer, graças a Dom Pedro I, o gás é o nosso tesouro do cada dia! As pessoas vão dizer que o gás é o produto do futuro, chalaça! Nossa, Pereco, então foi Dom Pedro I que começou a explorar o gás? Pois é! Esse recurso inicialmente era usado para iluminar as ruas. E eles começaram a usar o gás naquela época? Efetivamente, só em 1872 a iluminação pública foi instalada pela empresa de São Paulo Gas Company. Foi nesta época que o Brasil passou a ficar iluminado. Assim, eles se investiram para ampliar os negócios, né? É, mas só na década de 40 esse recurso passou a ser difundido. Hoje, Túlio Vargas, nesse negócio vai ser um sucesso. A descoberta de óleo e gás na bacia de Candeias. As indústrias de Sergipe e Alagoas vão ficar beneficiadas com esses recursos. Assim surgiram a fabricação de ensumos industriais e combustíveis para a refinaria Lambunfo Alves e o polo petroquímico de Camaçari. E quais são os principais benefícios do gás, Pereco? Ele é um dos principais recursos naturais. Além de ser usado na cozinha, ele é um excelente combustível alternativo. Combustível? Sim, tudo começou quando o Brasil enfrentou uma crise econômica nos anos 70, por causa do preço do petróleo. Assim, o governo passou a investir nessa fonte de energia alternativa. Nossas pesquisas já estão avançadas, presidente. Com isso, o gás natural vai servir de matéria-prima da matriz energética nacional. Nessa época, o Brasil teve o seu grande marco. Mas é comum usar em gás como combustível? Sim, ele é um combustível prático e eficiente. Além de emitir uma menor quantidade de poluentes, possui melhor rendimento térmico, reduzindo os impactos ambientais. Legal, não sabia que esse recurso era assim tão importante. Bem, o gás natural é uma mistura de hidrocarbonetos leves, isolados ou misturados ao petróleo. Nossa, não entendi nada. Bem, são composições químicas. Dependendo da sua composição, a origem pode ser composto por gás, metano, etano, propano e butano. Gás de cozinha é o quê? Ele é o butano. Butano? É, o petróleo é aquecido lentamente, surgindo o gás butano. O gás é liquificado e transportado em botijões, ou é distribuído até as residências. Nossa, ele é mesmo muito importante para a nossa economia. Mas o melhor ainda está por vir. O Projeto Mexilhão, assim como todos os empreendimentos do gênero, tem contribuído para a retomada do crescimento da indústria nacional. Além disso, a implementação do empreendimento contribuirá para o desenvolvimento socioeconômico da região, criando empregos diretos e indiretos, além da geração de impostos, taxas e royalties para a União, estados e municípios da região. Com a implantação deste empreendimento, o importante aspecto positivo será o aumento da disponibilidade de gás natural ao mercado consumidor. Por ser este um combustível mais barato e ambientalmente menos fluidor, é considerado uma fonte de energia limpa. Mas a Petrobras terá preocupação com cuidados ambientais. As instalações marítimas de produção serão desenvolvidas de acordo com as especificações técnicas de segurança. Também está prevista a aplicação do sistema de gestão de segurança, meio ambiente e saúde da companhia durante a execução do projeto. Os profissionais da Petrobras possuem meios preventivos de segurança. A prevenção será o foco principal da ação ambiental prevista para atividade de produção do campo de mexilhão. Então essas cidades do litoral serão desenvolvidas por esse empreendimento? Sim, por isso o gás é o nosso tesouro do dia a dia. O gás é o produto do futuro. Ao agrega do futuro. comunichus dobriziária. Aponte-se a litoral serão desenvolvidas Starstrom de zoombr Britão, Não com su werden algumas coisas necessárias. Estão feijando-ação do mundo, inals e unha outras coisas noites. Tornar westp wielu bilhões.